Um projeto aqui na empresa que a gente criou, que é utilizar, dar chance para jovens de 16 anos, que já possam ter a carteira de trabalho. E hoje a gente tem duas ou três pessoas aqui que trabalham na área do comercial, não é, Leandro? São duas. E tem um rapaz que faz um serviço em campo e o Leandro fica, leva e busca ele para visitar cliente. Mas ele tem um grande potencial, é o nosso amigo Lucas aí que começou, acho que foi o primeiro trabalho dele aí e está se destacando bem na área comercial, não é? Então é um projetinho que a gente iniciou e está dando certo aí com eles, não é? É um projeto que a gente iniciou em janeiro do ano passado, não é? Então já faz um ano e meio que a gente está trabalhando com isso. E na nossa região são raras as empresas que dão essa oportunidade para um jovem, principalmente estuda de manhã ou estuda à tarde, não tem como trabalhar um período cheio. E a Cleantech abriu as portas ainda mais numa área tão complicada que é a área de venda, né? Você saber lidar com o público, tem todas as pessoas mais velhas já às vezes olham com desconfiança, mas eles têm se virado muito bem ali. Eu até queria complementar de novo aí, porque assim, até uma dica, né? Porque a gente já teve muitas pessoas que passaram aqui nesse decorrer desses 12, 19 anos. As pessoas já vêm de outros trabalhos, já vêm com vícios de trabalhos que às vezes acabam não dando certo com a cultura que a gente quer implantar aqui dentro da empresa. E com esses jovens a gente consegue moldar, modelar essa pessoa desde o início, né? E acaba tendo até menos rotatividade, né? Porque hoje o mundo está assim, né? A pessoa trabalha aqui, ah, não está bom, já vai para outra empresa, vai para outra. Então eles não dão muita importância para tempo de trabalho, né? E isso gera um custo muito elevado para a empresa. Então é uma dica que a gente acabou conseguindo lapidar umas pessoas novas, né? Que estão entrando no mercado de trabalho e buscar achar potencial forte nelas, né? E conseguir ter resultado, né? Que ele consegue até, normalmente bate as metas aí de vendas mensais aí. Mas foi um rapaz sem experiência e com uma vontade de trabalhar e que a gente conseguiu descobrir isso nele, né? E aí, dele em questão é interessante porque não é uma área da qual ele tinha interesse no futuro em continuar, né? E hoje ele é empenhado, faz os cursos na área de venda, está sempre buscando alguma coisa nesse sentido e tem dado muito certo. Então ficou a dica aí do Josiel para as empresas aqui da região dar a oportunidade de tirar esse pessoal que pode estar na rua aí sem fazer nada ou com a cabeça voando, cabeça vazia, né? A cabeça vazia é a oficina do diabo, que eles dizem.